O Sebrae está comigo desde o início do meu negócio. Eu tive uma trajetória desde o início com o Sebrae. Isso facilitou muito a nossa caminhada. O foco nosso é a orientação para a gestão do negócio. Orientar o empreendedor, os potenciais empreendedores a, de fato, dar vida aos seus negócios. O Sebrae aqui significa um marco histórico para a nossa cidade. Eu diria que nós podemos considerar o empreendedorismo em Matão antes e depois do Sebrae. Eu não tenho dúvida que o registro que tem no Sebrae hoje orgulha o Sebrae. Pelo que o Sebrae aqui da nossa cidade está fazendo dentro da instituição Sebrae. E os nossos empresários, empreendedores matonenses, são muito gratos ao Sebrae por confiarem na nossa cidade de Matão a instalação do posto do Sebrae. O Sebrae proporcionou para a minha empresa muitas coisas que a gente não conseguiria sozinho. Me deu vários caminhos onde a gente conseguiu fazer planejamento antes de começar o negócio. E com isso a gente teve um êxito muito maior do que se fosse fazer tudo sozinho. Então o Sebrae, para a minha empresa hoje, ele foi fundamental. Parceria com feiras e tudo que a gente conseguiu pelo Sebrae. Então foi muito importante. O curso abre muito a sua mente. Ele tira muito a escama da sua visão, daquilo que você tinha um preconceito antes. E faz você traçar as suas metas e ver que é possível. O curso vem para abrir a mente. Facilitou os cursos que precisavam se convover para a Araraquara. Hoje não, hoje a gente tem o dentro de Matão. Então a gente agradece ao Sebrae por isso. E o Sebrae para mim é um companheiro de muita data. Porque quando eu comecei, comecei com um artesanato, tinha sotaco. Não tinha um e-mail, eu fui um dos primeiros e-mails que abri em Matão. Então eu agradeço ao Sebrae e os cursos que o Sebrae me propôs até hoje. Hoje eu estou aqui em pé por causa do Sebrae, da orientação deles. Primeiramente ela procura para saber qual é a viabilidade do negócio dela, do que ela tem em mente. Então junto desse empreendedor a gente estuda o que ele está pensando, o que ele nos apresenta. Damos as possíveis dicas iniciais para começar a empreender. Ele precisa percorrer um passo, trilhar alguns caminhos, antes de se lançar no mercado já formalizado. Através dos planejamentos que o Sebrae nos passou, nós tivemos muito mais êxito naquilo que a gente não entendia por si só. Na parte financeira, onde a gente não tinha muita noção, hoje a gente consegue controlar tudo mais de perto. Toda parte, todo ponto, o Sebrae conseguiu colocar algo diferente na nossa trajetória até aqui. A gente tem focado muito a questão da formação, dar ferramenta, dar condição ao nosso empreendedor, aos empreendedores de Matão, a conhecerem todas as ferramentas, as práticas. Como eu falei, o que há de mais moderno que está sendo praticado hoje no mercado. Ajudou muito, porque você tendo o Sebrae aqui como base na cidade, fica muito mais prático quando você precisa de algum auxílio. Você tem amizade com o pessoal daqui do departamento, então isso agrega muito na hora que você precisa resolver algum fator que você não consegue. Eu trabalhava na área da parte da construção civil, empreendi por 19 anos e deu uma cansadinha na parte financeira principalmente. Então, como o Sebrae chegou em Matão, eu tive um contato direto com o Sebrae, com o secretário da cidade de Matão, para me tentar o desenvolvimento melhor. E eu tive um sonho, isso lá no passado. Então foi o que me ajudou também, né? Pelo incentivo do Sebrae que me deu a força para mim, né? Pô, não tinha ninguém aqui em Matão que dava esse apoio para a gente. Então vai fazer um ano o Sebrae aqui, que é o Sebrae que está firme e forte com a gente, os micro e pequenos empreendedores da cidade. Você já está sendo um micro empreendedor, aí você vai ter o custeio de ir em outra cidade para voltar. Aí, peraí, então você já está começando a errar, você está gastando. Então, como teve essa oportunidade do Sebrae aqui em Matão, facilitou, né? Então a gente tem esse apoio total. Traz muito retorno, não só no desenvolvimento econômico do município, mas no desenvolvimento de pessoas também, né? A gente pode capacitar, nós podemos fazer com que aqueles que desejam empreender se tornem formais, né? Dentro do empreendedorismo, só tem a construção daquilo que há de melhor para a cidade. E os números são muito expressivos. Porque as dúvidas, eu tiro aqui no Sebrae, entendeu? Porque o Sebrae, ele me acompanha, ele é presencial lá no meu estabelecimento, entendeu? Então, aonde que facilita isso aí para a gente? Bom, o Sebrae me ajudou e muito, porque graças a ele que eu consigo empreender de uma forma melhor. Porque antes do Sebrae, eu tinha uma empresa que eu não conseguia administrar, fazer financeiro, fazer o fluxo de caixa, todos esses trâmites da empresa. E graças ao Sebrae, todos os cursos que ele oferece, eu consegui moldar minha empresa totalmente. E hoje eu consigo trabalhar e ter uma visão de empresário de sucesso. E aí eu vim, procurei o Rafael do Sebrae, falei para ele, ó, preciso que você me ajuda na área de marketing da minha empresa. E ele foi, me direcionou, eu fiz o curso Sei Vender, inclusive, que é um curso muito bom. E nesse curso, tirei várias dúvidas com o consultor, e que ele abriu minha cabeça e me ajudou bastante na fazer a parte da divulgação da minha empresa para me melhorar até a questão do... atrair mais clientes para dentro da minha empresa. Eu aprendo a parte teórica na faculdade e a parte prática aqui no Sebrae me ajuda muito. É orientar empreendedores em diferentes áreas, em diferentes ramos. Então, tudo que eu aprendo na faculdade, a gente consegue exercer aqui no Sebrae, orientando várias empresas diferentes. Estamos há quase um ano operando aqui na cidade de Matão. Eu presenciei empresários que vieram aqui com apenas ideias e hoje estão alcançando um sucesso inimaginável. Fico muito feliz em vê-los. E indicar totalmente. De todas as formas, para todas as pessoas, inclusive até tem um funcionário que eu indiquei para vir. Minha irmã também indiquei para vir fazer curso de Sebrae, porque muda totalmente a vida do empreendedor. Então, vamos lá! Vamos lá! Obrigado.